Boa noite a todos! Incrível! Rosh Hashanah dobrando a esquina, alguns metros à frente, chegando de novo Yom Haqipurim. Bem, sempre que chegam esses dias, agora já independente se a pessoa é Sfaradi ou Ashkenazi, o alarme já está programado para tocar cada vez mais cedo. Alguns com Adonai, outros com Avino, Malkeino, cada um conforme o seu Nussar. Não vim aqui para cantar, não se preocupem. E a pergunta que sempre me assombra é acordar mais cedo, de novo, mais um ano. O ano passado eu fiz, provavelmente cada um de nós deve estar se pensando, tantas coisas eu escutei, tantas coisas eu falei que ia melhorar. Talvez melhorei, mas talvez não. E a pergunta é, de novo, Rosh Hashanah? De novo, Yom Kippur? Olha, fico pensando sempre comigo, a Kadosh Baruch Hu nos ama, pelo menos, igual nós pais, e só quem é pai e mãe sabe disso, gosta dos nossos filhos. Com certeza mais ainda. E por que que ele nos deu outra oportunidade? Por que que ele nos deu mais um ano de Rosh Hashanah Yom Kippur com tantas preparações? O que que a chama espera de cada um de nós? Queridos, eu acho que tem uma mensagem bomba aqui. Nesses dias, entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, o Código de Leis, o Shulchan Aruch, nos diz que a pessoa deve ser mais estrita, mais cuidadosa, mais rígida, com algumas alachot. E Shulchan Aruch traz alguns exemplos. E uma vez escutei, do meu Rosh Hashivah, que admiro muito, Rav Yohanan Zweig, a seguinte questão. Peraí, quem a gente está enganando? Fazer algum rigor. Ser mais cuidadoso. Ser mais, no hebraico, machmir. Entre Rosh Hashanah e Yom Kippur. Mas, e depois? A Kadosh Baruch Hu não dá para enganar. E nem a nós mesmos. Qual é a razão disso? E o que que a chama espera da gente? E qual a mensagem que fica para a gente no século XXI? E a resposta é a seguinte. Contam que uma vez tinha um famoso adestrador na África. E eles começaram a treinar elefantes para o circo. E como que se adestra um elefante? Como que se treina um elefante? Talvez um macaquinho, talvez um cachorro, talvez um pinguim, mas um elefante. Aquele peso, aquela força. Quem consegue adestrar um elefante? Até que um adestrador teve uma ideia esplêndida. Quando o elefante nasce, ele é grande, mas não tão grande quanto depois, ao ficar adulto. Colocaram o elefante preso num prego no chão. E o elefante baby, o baby elephant, ele tenta fazer assim, uma vez, duas vezes, três vezes, e ele vê que ele não consegue sair do lugar, porque ele está preso, ele está amarrado com um prego no chão. E o mais incrível de tudo não é isso. O mais incrível de tudo é que esse mesmo elefante, meses depois, anos depois, quando já era um mega elefante, era aquele elefante grande que cada um de nós já viu alguma vez no zoológico, provavelmente, também não saía mais daquela corda no chão. E a pergunta que fizeram para o adestrador é, mas como você conseguiu? O adestrador disse algo gênio, algo bárbaro. Como eu consegui, era simples. Eu o prendi quando pequeno, mas perguntaram para o adestrador, mas agora ele não é mais pequeno. Disse o adestrador, é. Não é, mas de fato ele é pequeno. Porque ele nunca mais tentou puxar a corda. Ele tentou tantas vezes quando o pequeno não conseguiu, que ele desistiu. E agora talvez ele conseguia arrancar o solo do lugar. Mas ele nunca mais conseguiu. Os dias de Rosh Hashanah até Yom Kippur são dias que o Shulchan Aruch fala para a gente, seja mais cuidadoso talvez com o Halav Israel, seja mais cuidadoso com os olhos, com a boca, mas Habib, e depois? Depois? Parece fase de jogador de futebol, me permitam, mas depois é depois. Se preocupa com agora. Mas quem nós estamos enganando? Ninguém. Nós estamos revelando, e no ano do Corona, melhor do que nunca, o verdadeiro eu que está atrás dessa máscara. Tirando a máscara, tem um brilhante atrás de cada um de nós. Hashan fala para a gente, não seja igual o elefante, que tentou, tentou e desistiu. Nós cometemos erros, porque de fato, errar é humano. Mas a Kadosh Baruch Hu diz para a gente, prove, para mim, maiúsculo, e para cada um de nós mesmos, que nós fizemos erros. Mas nós não somos um erro. Nós conseguimos mudar. Nós não somos elefantes presos no chão. A gente consegue sorrir para as pessoas. Eu me acostumei a ficar mais ocupado e mais sério e não sorrir. Mas se eu quiser, eu consigo sorrir. Fato é que eu fiquei uma semana, de Rosh Hashanah que é um Kipur, sorrindo. Se nós quisermos, a gente consegue ficar sem reclamar. do ar-condicionado da sinagoga, da chuva, do frio, do dólar que subiu, da bolsa que desceu, ou vice-versa. Não sei o que vai acontecer. Mas, eu consigo ficar sem reclamar. Eu não sou um reclamão. Às vezes, eu acabo escorregando e eu reclamo. Eu consigo ser uma pessoa que, antes de pegar um copo d'água, para um segundo e falar Baruch Atah Hashem. Eloqueno melech haolam Shehakol, Nihia, Bidvaro. Akadosh Baruch Hu, Shehakol, tudo, Nihia, vem a existir, Bidvaro, através da sua fala, Hashem. Eu consigo parar um segundo e pensar no que eu estou falando antes de fazer uma Barachá. Eu não faço a Barachá de imediato. É uma semana que Hashem fala para a gente, prova, para cada um de nós, para você mesmo, Habibi, para mim, dizendo a Hashem, que você, que nós, conseguimos mudar. Que Bezrat Hashem, a gente possa ver mudanças nesse nosso eu, descobrir o diamante que tem dentro de cada um de nós. Vícios, todo mundo tem, mas existe uma diferença gigante entre fazer um erro, ser uma pessoa sisuda, ser uma pessoa que às vezes fala palavras um pouco menos delicadas e ser uma pessoa que errou, mas está pronta para mudar. Que os hábitos não fazem parte da essência da pessoa. Esses dias, a Kadush Barokou fala para a gente, mostra para mim mesmo, mostra para você mesmo, mostremos cada um para nós mesmos que nós temos atitudes ótimas para melhorar e que existe um diamante escondido dentro de cada um de nós. Que Bezrat Hashem nós possamos revelar o famoso eu que tem dentro de cada um de nós e que a Kadush Barokou mais do que ninguém quer dar Brakhot, um ano cheio de Brakhot para cada um de nós e lembremos e com isso a gente termina que todas as manchetes de jornal que sairão a partir de agora, Rosh Hashanah, até o ano que vem estão sendo decretadas neste dia. Tudo, Israel, política, Brasil, economia, tudo o que vai acontecer no jornal New York Times, o Estado de São Paulo, o Globo, o jornal que for e no jornal particular de cada um de nós que virá o ano seguinte, cada edição está sendo decretado hoje. Em Rosh Hashanah, nos dias entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, essas mudanças valem ouro para Kadosh Baruch Hu e para cada um de nós. K'tivah vechatimatová para todos e que Bezat Hashem todos nós que estamos escutando agora e todo o Bnei Israel tenhamos daqui para frente notícias melhores ainda e que a Kadosh Baruch Hu dê a todos Shefa berakhah ktivah vechatimatová e que a Kadosh Baruch Hu e que a Kadosh Baruch Hu e que a Kadosh Baruch Hu a Kadosh Baruch Hu Amém.